O deputado Eduardo Bolsonaro. Presidente, eu quando teve aquela operação policial, talvez a única da história do Brasil, em que a Polícia Federal foi na casa de alguém para pegar, acredite se quiser, um cartão de vacina, eu cantei a pedra, eu falei, não é sobre cartão de vacina, é sobre vazamento de dados. Inclusive, notícias de jornal davam conta que a Polícia Federal comemorava que o coronel Cid, ainda mantinha fazendo os uploads na nuvem, ele não tinha parado de fazer o backup do seu celular, subindo ele para as nuvens, isso porque já tinham pego o celular dele em 2021. Ou seja, desde 2021, Alexandre de Moraes monitora, não o coronel Cid, obviamente ele não é o alvo, o objetivo disso tudo, mas sim a rotina do presidente Jair Bolsonaro. E causa estranheza, porque parece que querem palmas para esse tipo de devassa. O senador Girão falou muito bem aqui anteriormente sobre o phishing expedition, essa coisa de você jogar a rede, quebra o sigilo de todo mundo, depois você começa a pegar o que te interessa para formar a sua narrativa. Não foi por acaso que após essa mega-operação da Polícia Federal, para pegar cartão de vacina do presidente e seus assessores, começaram a vir notícias. Olha que coronel Cid manda dinheiro para o exterior. A gente já está tão acostumado que eu leio essa notícia e já consigo até pescar a intenção do jornalista. Como eu vi ele que não tinha valor, eu falei, deve ser um valor irrisório. Que se fosse um montante alto, eles diriam quanto é que era o valor. E se esquecem de dizer que o Cid tem uma filha estudando nos Estados Unidos. Qual pai que não vai mandar dinheiro para a filha que está estudando no exterior? Isso aí é só para citar um dos N exemplos. Outro lá falava, olha o que falou o assessor aqui, a pessoa ligada a Bolsonaro, sobre a morte de Marielle Franco. É a todo momento isso daí. No Rio de Janeiro, o meu irmão Flávio Bolsonaro foi vítima disso. Quebraram o sigilo, senador Magno Malta, de 50 deputados estaduais. As movimentações do Queiroz. O Queiroz aparecia na lista lá como o 17º que mais tinha movimentado dinheiro. Segundo as contas do MPF naquele momento, 1 milhão e 200 mil. Porque entrou 600 mil na conta dele, depois saiu 600 mil, para dizer que era um volume grandioso. Disseram lá, movimentações de Queiroz, 1 milhão e 200 mil reais. Só que o presidente da Assembleia do Rio de Janeiro, o senhor deputado estadual, André Siciliano, movimentou 50 milhões de reais. O processo dele rapidamente foi trancado. E é brilhante, doutores, como que o pessoal da esquerda tem advogados sensacionais. O índice de sucesso deles no STF e nas costas superiores é inacreditável. É de dar inveja a Rui Barbosa. Onde é que está hoje André Siciliano? Está trabalhando no governo do PT. Vira e mexe aqui, tem um deputado aqui que se mete a besta, né? Porque falavam no passado que bastava um cabo e um soldado para fechar esse STF. Fazendo referência à minha fala. Em 2018. Que quatro meses depois de eu falar, há poucos dias da eleição, resgataram essa fala e deram como bombástica. Falei no cursinho lá da Alphacom, no Paraná, em Cascavel. Só que se esquecem de mencionar que Vadir Damus, deputado federal do PT em 2018, falou que tem que fechar o Supremo. Cadê os defensores da liberdade para falar do Vadir Damus, que hoje é secretário de defesa do consumidor de Flávio Dino? Não dá para toda hora ficar acendendo uma vela para Deus e uma vela para o diabo. Ou vocês têm coerência, ou vão continuar tomando lapada na rede social, a ponto de ser necessário de calar a Jovem Pan. Cadê os caras que falavam que lutavam contra a ditadura militar? Lutamos pela liberdade, olha a censura, os ditadores, os generais, a butina, o brilhante Ustra. Estão fechando a Jovem Pan e não dão um pio. Processaram agora o jornalista apavinado, porque ele criticou o Flávio Dino. E é um belo recado, senhor presidente, para aqueles isentões que falavam que Bolsonaro é o Lula de sinal trocado. Só um candidato em 2022 seria possível de barrar essas medidas ditatoriais, e o nome dele é Jair Bolsonaro. Que os isentões, que os que pregaram voto nulo, saibam disso e tenham vergonha daquilo que fizeram. Porque não acordaram a tempo, preferiram cair naquele discurso de Ai não, Bolsonaro fala muita besteira. Tá aí. Lula não fala besteira nenhuma, né, sobre a guerra da Ucrânia, né, fim do padrão do dólar, moeda única com a América Latina. Pela quarta vez que a gente está recebendo agora que o presidente da Argentina veio mendigar dinheiro. Não consegue consertar a casa dele, não consegue dar conta nos sindicatos, no funcionalismo público dele lá. Uma zona, corrupção para tudo que é lado, a vice-presidente dele condenada. O cara não vai nem ter a coragem de sair candidato à reeleição, mas vem aqui pedir dinheiro. Sabe por que, senador Magno Malta? Porque é bem capaz que ele consiga. Porque o Lula, ele tem uma coisa que ele confunde o público com o privado. Ele acha que o dinheiro do BNDES é dele, não é dele não, é nosso esse dinheiro. A gente tem projeto aqui para tentar pautar, Deus queira a gente consiga fazer isso a tempo, para impedir esses empréstimos do BNDES ao exterior. Porque vai emprestar para a Argentina, sabe quanto que vai pagar? Nunca. Eu estou fazendo esse desabafo aqui, me desculpem aí doutores, né, coronel Jean. Porque a gente tem que botar um ponto final nessa perseguição aos conservadores à direita, porque esse canhão vai se virar contra vocês. Cedo ou tarde vai se virar contra vocês. E aí pode ser que seja tarde demais. Eu não estou pregando aqui para fazer a mesma tática contra o pessoal da esquerda, não. Mas é que cada vez mais, essa questão do 8 de janeiro, ela se assemelha com o incêndio ao Congresso Alemão. Então, em 1933, o Hitler falou que foi os comunistas. E quase que ele fala, né, por pouco o Hitler não fala sem anistia. Talvez se fosse hoje o Hitler falaria sem anistia, para perseguir o pessoal. E aí fez tudo o que todo mundo viu e ninguém quer que se repita. Então, coronel Jean, eu tenho a certeza que aqui o senhor é vítima de uma perseguição. E que o senhor, sim, em que pese ter falado, né, conversas particulares, talvez que jamais falaria em público, todos nós aqui temos conversas entre nós que jamais falaríamos em público. Eu não posso chegar em casa e falar com a minha esposa da mesma maneira que eu abro uma live no Facebook, poxa. É claro que dentro da nossa intimidade as coisas são diferentes, isso não é hipocrisia, não. Eu não falo palavrão perto da minha avó. Como é que eu vou fazer uma transmissão ao vivo onde provavelmente a minha avó mesmo vai assistir e eu vou ficar falando palavrão? Não posso. Agora, entre os meus amigos do futebol, a coisa é outra. O clima esquenta. Depois a gente se resolve lá, tomando uma tubaína, como diz o presidente Bolsonaro. Mas é importante pontuar isso tudo aqui. E mais uma coisa, né? Seguem presos, né, Mauro Cid, deixou o presidente Bolsonaro sem segurança. Prendeu os seguranças do presidente Bolsonaro por um crime que, se forem condenados, provavelmente não resultará em cadeia. Esse país aqui já cansou de ver traficante. Eu vi em Santa Catarina o cara preso com a R15 saindo na audiência de custódia. E o juiz falando que aquilo ali não referencia perigo à sociedade. Teve casos de juiz soltando o vagabundo e o vagabundo depois roubando o juiz. Ou então casos em que ele pede pro policial que tá acompanhando na audiência soltar o Gema, o cara entra em luta corporal com o policial, e aí os valentões, né, os arautazes aí da segurança pública que dão pitaco em tudo, tudo saindo fugindo. Isso tem que parar nesse país. A gente tem que colocar aqui os pingos nos isos e fazer a coisa certa. Mais uma vez, o senador Girão relembrou muito bem aqui. Ontem chegou aqui o coronel Naime, da PMDF. Falou categoricamente os atos do dia 12 de dezembro, onde teve incêndio, teve tentativa de entrada na sede da Polícia Federal, foram perpetrados por pessoas que estavam nos hotéis de Brasília, no setor hoteleiro. O que é que qualquer investigador, em início de carreira, faria? Pediria os nomes à relação das pessoas que estavam hospedadas nos hotéis naquele dia. E aqui não, aqui faz-se o contrário, foi rejeitado esse requerimento do deputado Felipe Barros. Não adianta querer manipular a narrativa, sempre vão tomar na cara. Por quê? Porque aqui, quando chega uma pessoa pra depor, ela não vai falar a narrativa, ela vai falar a via de regra, a verdade dos fatos. Trouxeram aqui o George Washington, nem sabia o nome do rapaz lá, rapaz não, né, do bandido, que tentou colocar uma bomba nos arredores do aeroporto de Brasília. Tentaram de todo jeito vincular Bolsonaro a ele. Não conseguiram, muito pelo contrário, ainda falou que queria que fosse retirado a menção a Bolsonaro no depoimento dele, porque o delegado federal botou Bolsonaro no depoimento dele. Que medo é esse de Bolsonaro? E digo mais, né, querem torná-lo inelegível. Se por acaso isso acontecer, vai aumentar a revolta e a indignação da população. Bolsonaro vai ter maior capital político pras eleições do ano que vem, que serão os preparativos pra 2026. Esse é um movimento que não tem volta, não adianta trazer aqui, todo respeito, coronel Jean, os seus advogados, que não vai dar certo. A gente não vai ver a população batendo palma pra bandido na rua. O sítio de Atibaia continua lá, o triplex continua lá, o cara fala em humanismo, tá gastando 60 mil reais no sofá, tá dando uma banana pra todo mundo, não vai dar isenção de imposto de renda, aumentou 18 reais o salário mínimo. Esse é o Brasil que a gente tá vendo hoje em dia. Muito obrigado, seu presidente. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.